Oi, gente! Hoje eu vou mostrar algumas coisas pra vocês que eu recebi da Banggood. Ano passado, eles me convidaram para escolher algumas coisas no site deles pra mim. Como a gente já estava com o planejamento de comprar o nosso motorhome, eu falei, vou pedir coisas que sirvam pra viagem. Aí, o que aconteceu? Eu fiz o pedido, depois ficou um tempão parado lá em Curitiba. Normal esse correio, né? Ficar um tempão com as coisas lá paradas em Curitiba. E aí, depois as coisas chegaram aqui. Já tem um tempinho que chegou, uns dois, três meses. E eu me atrasei pra gravar esse vídeo porque, vocês sabem, né? Totalmente envolvida com esse motorhome. Não quero fazer outra coisa, não quero pensar em outra coisa. Aí, hoje eu falei, não, vou sentar hoje e vou cuidar disso. Uai, eu fui trocar o negócio aqui, meu Deus do céu, socorro! E despenquei tudo. Ah, pera, 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 pera. É que isso é por cima, mas vai ficar assim mesmo. Tá, então eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu escolhi. Primeira coisa que eu escolhi, escolhi esta pochetezinha, que ela é bem discreta, bem fininha, mas dá pra botar bastante coisa porque tem várias divisórias. Quando eu estiver viajando, vou sair com os cachorros, qualquer coisa, quero levar um celular, alguma coisa, eu posso usar ela na cintura. E eu achei ela bem prática. Isso aqui eu imagino que seja pra pendurar a chave, né? Aí ela tem, ó, uma divisória aqui na frente pra colocar dinheirinho e tem várias divisórias aqui dentro. Eu não gostei muito da cor, eu nem lembro se fui eu, acho que fui eu mesmo que escolhi essa cor. Que não é uma cor muito combinante, né? Mas, ah, mas serve, dá pra usar até assim se quiser também, ó. Usar atravessado. Dá pra usar atravessado e dá pra usar na cintura. Eu acho que eu vou usar mais atravessado porque a pessoa aqui está gordinha e acha que atravessado assim, ó, vai ficar bem melhor. Ó, sei lá, né? Como eu vou estar no estilo despojado, eu acho que... Como eu vou estar no estilo todo despojado, eu acho que vai ficar bem bacana. Então, eu amei. E vou avisar vocês o seguinte, que eu vou colocar o link de cada um desses produtos aí no box de informações, se você tiver interesse. O preço foi maravilhoso. E parece que agora essas entregas no Brasil estão mais regularizadas, porque outras coisas que eu pedi já chegaram mais rápido. Então, acho que vale a pena. A outra coisa que eu pensei foi o seguinte, é isso aqui, que é para colocar coisa quente. Na verdade, isso aqui é pra colocar no forno, dentro de bandeja, pra você assar coisas aí. A gordura não fica toda lá em cima da bandeja da assadeira. Mas, eu pensei nisso aqui, realmente, quando eu estiver cozinhando, para colocar coisa quente, né? Porque eu não tenho forno, não vou ter forno. Mas, eu vou usar bastante isso na mesa, na cozinha, em vários lugares. Ó, ele é quadradinho de um lado e espiculadozinho do outro. Amei também. A outra coisinha, eu pensei, de repente, eu estou viajando, preciso ir ali, sei lá, comprar algumas coisinhas. E eu pedi isso. Gente, o que é isso desse tamanhinho? Isto é uma mochila. Você pode deixar dentro da bolsa. E se você precisar trazer mais coisas, ó, essa mochila, ela fica grande. Então, dá pra você fazer caminhadas, dá pra você, quando vai no supermercado, precisa de alguma coisa. Ela tem bolsinhos aqui, ó. Bolsinho aqui, bolsinho aqui. Tem outro bolsinho aqui. E tem a parte grande daqui. Eu queria encher pra mostrar pra vocês como ela cabe bastante coisa. Ó, ela cabe bastante coisa. E eu amei. Na verdade, essa mochilinha é muito, acho que pra trilha, esses negócios. Mas ela vai servir muito, muito pra mim. Depois é só, ó, você pegar ela, encolher, 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 encolher e colocar de volta dentro do saquinho. Ó. Pronto, perfeito. Um espaço pequenininho. Pode colocar dentro da bolsa, pode colocar em vários lugares. Pode até assim levar na mão. Bem prático, bem prático. Amei isso. E a última coisa que foi a que eu mais amei de todas, esta bolsinha. Gente, pense numa bolsinha maravilhosa pra você sair à noite, pra você ir ali rapidinho com alguma coisa. Ela tem, ó, um lugarzinho aqui atrás. Que deve ser pra colocar cartão. E ela tem, ó, as divisórias assim. Aqui eu coloco meu celular, neste lugar. E aqui ela tem lugarzinho pra cartão, ó. Só de um lado e de outro. Com uma alcinha bem fininha. Já usei bastante, já usei bastante. E essa, de todas as coisas que eu escolhi, foi a que eu mais amei. Eu que escolhi essa cor, porque é uma cor bem neutra. E bem bacana, bem bacana, bem bacana. Amei. E foi isso que eu recebi. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aí embaixo, no bloco de informações. Se você não clicou em curtir, clica em curtir. E se você comprar alguma coisa na loja da Banggood, você comenta aí embaixo e me diz se gostou, se não gostou, como foi. É uma loja bem bacana. Tem muita variedade de produtos. Eu fiquei horas pra escolher essas coisas. E é isso. Clique em curtir. Beijo e tchau.